Legal, aqui temos a tela de início de welcome, de boas vindas, podemos fechar ela, vamos aqui em file, vamos dar um new, vamos selecionar o mesh, aqui no caso vou usar um barril, e aqui em add, podemos adicionar o normal map dele, aqui eu posso escolher o tamanho da resolução, 2048 está legal, posso dar ok, pronto, carregou aqui meu modelo, segurando o alt e pressionando o botão esquerdo do mouse, eu tenho um rotate no view, com o botão direito eu tenho um scale, com o scroll eu tenho um zoom, e com o L, com a rodinha aqui do mouse, eu tenho um pan, certo, esses são os principais comandos dessa viewport. Então vamos lá, aqui eu tenho o meu material, o nome dele aqui é material underline 3.1, aqui eu tenho minha lista de layers, por enquanto eu tenho só minha layer padrão, então eu posso vir aqui e adicionar o normal map, que eu já tinha carregado lá. Antes disso, vamos criar uma nova layer, temos dois tipos de layers aqui no Substance Painter, temos a layer que é vazia, que vai servir para mim pintar e fazer diversas coisas, e a layer que já vem com um fio, ela já vem preenchida com uma cor, nessa eu posso projetar os meus mapas que eu já tiver, aqui no caso, eu vou projetar o meu normal map, então eu vim aqui, criei um fio layer e adicionei meu normal map aqui. O V dele veio errado, vou mudar aqui, 1 e 1, scale de 1 e 1, agora já está com o meu normal map aí. Aqui, aqui no meu canvas, eu estou vendo o material, se eu apertar o C, eu vou para o Base Color, que por enquanto é a cor do meu fio aqui, o Metallic, o Ruggedness e aqui está o meu normal map, que eu carreguei lá. E temos o Rate Map também, caso você for fazer um Displacement, é esse aqui que a gente vai fazer. Para voltar, eu aperto o M, eu volto para o material, então eu posso ver ele com todas as características de luz aí, Nessa tab Viewer Settings aqui, posso ver a opacidade do meu panorama, que está lá atrás, eu posso colher os panoramas baseados a luz em qual imagem de panorama eu quero aqui. Funciona bem parecido com o Marmoset Toolbag, quem viu aí no canal, o link vai estar aqui embaixo, para o vídeo do tutorial do Marmoset. Vamos lá, então eu vou escolher aqui um, Esse aqui está legal, eu gosto de deixar ele assim, com o panorama lá atrás. Então está certo. Agora temos diversas formas de proceder aqui dentro, eu vou estar abordando algumas nesse primeiro vídeo, e algumas em alguns outros vídeos mais para frente. A primeira forma, muita gente acaba perguntando, é, e se eu já tiver um Diffuse que eu quero colocar aqui, como eu faço? Aonde que eu importo um Diffuse que eu já tenha pintado externamente? Primeiro de tudo, vou minimizar aqui, vou lá na pasta, onde já está a textura aqui, que eu já tinha, ou já tinha feito em algum outro lugar, vou arrastar, e vou jogar aqui em Textures. Vou jogar aqui em Textures, ele vai me perguntar que tipo de textura é essa, se é um Alpha, se é um Environment, ou se é um Texture. É um Texture, e eu vou importar ele nessa Session, que no caso é a Texture. Importei, veio para cá, e aí, eu vou carregar aqui no Base Color. Então, se por acaso você já tiver alguma textura, a qual você quer partir daqui, que você já tinha feito, é dessa forma que você vai importar ela. Legal? Aqui no nosso caso, como a gente vai pintar tudo aqui dentro do Substance, podemos deixar sem o Base Color. que você pode dar um Texture. Então, se você já tem que pintar tudo aqui dentro do seu ruth Iis, meus てigosam,